Olá, muito bom dia pra você que está com a gente aqui pela TV Sudoeste, nós estamos aqui na sede do comando da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, que tem sede aqui em Pato Branco, mas que compreende pela nossa região, pra falar sobre uma grande apreensão de drogas nesta noite de quarta-feira. Foram mais de 200 quilos de maconha apreendidas numa abordagem realizada pela polícia. Nós conversamos com o comandante aqui da 6ª Companhia, Major Batista, que conta como foi toda esta ação. Também nos explica que já está saindo aqui da sede da 6ª Companhia e vai em direção à Sulina, onde seguem as buscas dos homens que foram suspeitos ou, portanto, que participaram daquele assalto contra duas agências bancárias no centro de Sulina. A informação que se tem é que seguem ainda em meio a uma mata fechada e as buscas seguem. Já, portanto, nesta quinta-feira, quase alcançando uma semana de buscas, porque o assalto aconteceu na última sexta-feira. A gente traz estas e outras informações aqui pela TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Oferecimento Portal Selinauta A notícia certa você encontra aqui. Acesse Portal Selinauta